Música 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 Muito bem amigos da TV Nocaute Mais uma luta aqui na décima edição No World Fight Mais uma luta peso galo Agora o Max Macabro da Thai Unit E prenda o Thiago Pesourão Da Babuíno Ao meu lado está o Anderson Berinja Berinja, uma luta novamente de estilos O Max Macabro vem de uma escola de Muay Thai O Pesourão aí Vem da Babuíno que é conhecido pelo jogo de grappling É isso aí O Thiago Pesourão é com a chapeta de Jiu Jitsu Do Do Max Babuíno Max Macabro que vem da Thai Unit Aí do Muay Thai Outro portão de estilo aqui no World Fight Day Um vai querer impor o jogo em pé né E o Vizouro vai querer impor o jogo no chão Vamos ver aí o que que a gente pode esperar dessa luta Um evento que está sendo de altíssimo nível aqui Lutadores bem todos jogando pra cima Todos jogando pra local de chão pra finalizar Vamos esperar mais uma grande luta dessa noite É isso aí A expectativa é de mais uma grande luta até aqui Excelentes lutas E o Max Macabro e o Thiago Pesourão Tem tudo pra fazer mais uma E o anúncio aí é com Tom Munhoz O homem tá com 3 rounds e 5 minutos Eu apresento o primeiro lutador do Correio Azul Lutador com 6 tonas 4 grandas 27 anos 1,75 metros Contura 60 mil quilos E o segundo lutador do Correio Azul E o segundo lutador do Correio Azul Da cidade de Manaus Amazonas Max Macabro E o segundo lutador do Correio Azul Lutador com 4 lutadas 3 derrotas 28 anos 1,75 metros Peugeu 60 mil quilos 10 gramas O árbitro central é o Alex Ladislau Tudo pronto Tudo liberado Pra luta Max Macabro E Thiago Pesourão A gente vai com a bermuda verde Thiago Pesourão E com a bermuda preta O Max Macabro O chute frontal já O Pesourão O Max vai circulando Vai evitando ficar ali Na curta distância Sem muito trabalho Bom chute agora do Pesourão Na parte interna da coxa do Max Ele segue a linha da distância um pouquinho mais segura Vai calculando Tenta o chute O Pesourão Inteligente O Max consegue a queda Mas o Pesourão já foi ligeiro também Já tá em pé novamente Tá ali na grade Tá cinturado Pelo Max Tá tentando jogar E consegue efetivar a queda Bela queda aplicada pelo Max Macabro Já conseguiu a montada Vacilou ali o Pesourão Só que aí ó Se o Pesourão vacilou Berinja Quando deu ali a montada Já fez a raspagem rapidamente Rapidinho já mostrou Porque foi a sua perda de Jiu Jitsu Não vacilou Tomou a montada Mas já conseguiu ver com a posição Tá por cima trabalhando Agora ponendo a guarda Do Max Macabro Agora espera pra ver Se começa a trabalhar O Rolene Pau De ali Max Macabro também Embora vem no Muay Thai Mas tá mostrando Que é uma guarda bem Ativa também Muito por baixo Vai tentando travar ali o Max Tenta travar as ações Pra que o árbitro Alex Recoloque a luta em pé Tenta salir ali Um armlock invertido Né Berinja Não entendi muito bem E agora tá pagando preço Pesourão Vai tentando emplacar ali O Golden Pound Tá agora na meia guarda Mas saiu bem errado Né Berinja Pro armlock É na verdade O Max Macabro Ele tentou primeiro O Maquimura ali Na defesa do Pesourão O Macabro variou Pro armlock Mas aí o Pesourão Já tinha defendido Conseguiu ir passando a guarda Tá na meia guarda Tá por cima trabalhando Bela posição agora Pro Thiago Bezourão Meia guarda Vai tentando trabalhar ali O Golden Pound Já tenta travar também O Max Macabro Vai tentando fazer ali Aquela proteção ali Pro dentro Né Pra dentro das pernas E consegue repor a guarda E consegue repor a guarda agora Continua tentando travar Então ali Saiu uma saída Pro armlock O Pesourão Se defendeu bem O Max já desistiu Continua com a guarda Fechadinha Vai tentando trabalhar o Golden Pound O Pesourão Encontra muita resistência Do Max Max vai tentando se fechar Do jeito que dá Tentou novamente Uma saída Pro armlock Novamente Em meia guarda Aí por cima O Thiago Bezourão Vai trabalhando Agora o Golden Pound Sentou o Max Já puxou novamente Na guarda Guarda fechada Bom momento Pro Thiago Bezourão Vai controlando A luta Vai controlando Os assuntos Luta até o momento Sob controle do Bezourão Né Berinho Bezourão tá conseguindo Controlar por cima ali Trabalhando Belos golpes agora Por cima ali No Golden Pound Pode acabar a luta Nesse momento E tá entrando agora Os golpes mais fortes Do Bezourão Vai trabalhando O Golden Pound Mais forte Pra cima do Max O Max tenta Afastar O Bezourão O Bezourão Segue o ritmo Forte Novamente Entrando na guarda Fecha a guarda Ali o Max Macabre Deixando escalar Deixando escalar Tá tentando Travar de todas As formas O Max Faz muito bem Inclusive Essa guarda Por baixo Evita um Golden Pound Mais violento Por parte Do Thiago Bezourão Aí o Alex Pede pros dois Atacos Se levantarem Luta Retomada em pé Já tá no centro Tomando controle Das ações O Bezourão Se afasta um pouquinho O Max Estudando bastante Antes das entradas Não quer correr o risco De novamente ficar por baixo O Max Macabre O Bezourão vai ensaiando Vai encurtar na distância Às pouquinhos Tenta ajoelhada Passou no vazio O Max ali Tentou a entrada de queda Sem muito sucesso Vai insistindo agora Consegue o single leg O Bezourão Quase tenta a guilhotina Ele lutava Numa pegada Começando a guilhotina Saiu bem o Max Agora o Max Trabalha forte O Golden Pound Pra cima do Bezourão O Max Fim do primeiro assalto Max Macabre E Thiago Bezourão Gol de 5 de 10 E aí Anderson Berija Boa luta até agora Boa luta Bem A maior parte da luta Foi o Thiago O Thiago Bezourão No finalzinho O Max Macabre Conseguiu dar uma queda Acabou de bons golpes Mas não foi o suficiente Pra virar o Audi não Audi 10 de 9 E o Bezourão Vamos pro segundo aí Vamos então aguardar aí O início do segundo assalto Ali do intervalo de um minuto Para os dois atletas Os corners passaram Normalmente as orientações Ali de acordo Com o que viram Os dois atletas Ainda estão bem nudos Então o Alex Quer Garantir que os dois Estejam bem secos Antes da Antes da luta começar E ali ninguém tem O pano O Alex insiste ali Que o atleta Tem que estar seco Pra voltar pro segundo assalto Tudo liberado Segundo round Já está valendo O Max Macabre O Thiago Bezourão Já não tem a sua postura De caminhando pra trás Tentando circular o Max O Max mantém Uma distância segura Vai calculando bem Antes de golpear Bom jab agora Do Bezourão Conseguiu conectar O frontal ali do Max Tem que ir na trocação Do Bezourão Vai tomando toda a iniciativa Da luta até o momento Chupou baixo Agora na cuixa Esquerda Do Max Macabre Max Macabre Por enquanto Só se repende Mais um bom chute agora Do Thiago Bezourão Os atletas se estivam bastante Ninguém quer dar a oportunidade Pro outro Tomar vantagem na luta Vão ensaiando Vão calculando bem As ações Toma mais um chute Na parte interna Da coxa Só que o jab agora O Thiago Bezourão Mais um chute Na parte interna Da coxa Ali do Max E aí Beriz Está na hora do Max Mudar um pouco Essa base Porque já tomou Muito chute Ali na coxa Está tomando Muito chute Por dentro Por fora da coxa O Bezourão está Controlando ali A passada dele Com os low kicks Com o jab Se ele quiser mudar Se ele quiser mudar essa luta Ganhar esse round Vai ter que trabalhar Mais efetividade interna Então colocar para baixo Essa luta O Bezourão Sai ganhando o round Bezourão vai controlando as ações Tenta agora o cruzado O Max passa no vazio Chega ali na curta distância Tenta a queda Vai conseguindo efetivar Tenta ali agora No single leg Vai se defendendo Como pode Thiago Bezourão O Max insiste Na pegada Insiste ali No single leg Vai se defendendo O Bezourão Muito bem Sim mantém em pé Não deixa ser derrubado Mas insiste ali Na pegada O Max Não quer largar Aquela perna Pegueu a perna ali Do Bezourão O Bezourão Está em dia No alongamento O Bezourão Em dia no alongamento Mas foi demais Para ele O Max Macabre Conseguiu o take down Está por cima agora Comecei a trabalhar O Gordon Paulde ali O Bezourão tem que trabalhar Com essa guarda aberta Colocou o pezinho no quadril Tentar levantar Fazer o all out ali O Max Macabre Está bem por cima O Max agora vai tentando Passar a guarda Agora começa a trabalhar O Gordon Paulde Consegue fazer A aspa de Bezourão A torcida sente o momento E vem com ele Fecha a guarda Agora o Max E aqui no corner Do Bezourão O Babuíno ficou feliz Com essa rasbalha Ele que é o mestre Do Bezourão Deu a faixa preta Para ele Está vibrando Com cada movimento Mas o Bezourão Tem que ficar esperto Ali Porque o Max Macabre Também trabalha Uma guarda muito boa Agora vai tentando Trabalhar o Gordon Paulde O Bezourão O Max vai tentando Uma saída para o armlock Já repõe a guarda Novamente Faz aquela guarda ali Com os ganchos Na parte interna O Alex está de lá Já perde a ação A luta dela realmente Muito morna Nesse segundo assalto O Alex já coloca Chama atenção ali Para a luta Voltar em pé Liberado Luta reiniciada 10 segundos finais Bezourão segue Dominando as ações Fim do segundo assalto Max Macabro E o Thiago Bezourão Agora um round Mais morno Mas o que você viu Desse assalto O round Com poucação O Bezourão começou Trabalhando Trabalhando em pé Acertando Trabalhando Um pouquinho Por dentro da coxa Da coxa O Thiago Bezourão Aqui trabalhou Ele ficou Com um bom alongamento Mas ficou tomando A queda Inverteu Ficou por cima Aos difíceis de pontuar Mas eu trabalhei 10 a 9 Para o Bezourão Para mim Luta 20 a 18 Para o Thiago Bezourão E o macabro Consistente Agora Para mim Ele tem que Ou continuar No caixa A organização Porque por enquanto É difícil Isso aí Segunda análise De Anderson De Anderson 20 a 18 Para o Thiago Bezourão O Max O Max Toma ali O centro Do queijo Mas não toma Iniciativa Tempo cruzado Passa no vazio Responde bem Com o jab O Bezourão Tenta combinar Novamente O duplo O Jack Mais uma vez O chute Ali na parte Interna O Max Vai tentando Encontrar a distância Consegue O bom cruzado Chute agora No frontal Do Bezourão Solta o jab O Max Começa a caminhar Para frente Passa o cruzado No vazio Controla bem A distância Até o momento O Bezourão Solta ali o jab O Max Vai tentando Cercar o Bezourão Vai tentando Achar a distância Tenta conectar o jab Encontra ali O frontal Do Bezourão Sem muito impacto Chute alto Agora do Bezourão Pegou ali No rosto do Max O Max Segue caçando O Bezourão Mas não toma Muita atividade Do Max Terceiro e último round Bom jab Agora conectado Pelo Bezourão Tento cruzado Passa no vazio Esse já é um round Mais estratégico Para o Bezourão É um round É um round Onde ele tem Que manter a distância Já ganhou os dois Primeiros rounds Agora não precisa se expor Trabalhando bem Os jabs Deixando Não tem Do Max O Max O Max O Max O Max Macabro Recebe mais um jab Tentou entrar na queda Do seu freio Chute ali na base Perdeu o equilíbrio Mas conseguiu chegar ali No single leg Insiste no single leg Tenta levantar a perna novamente Tenta Atrapalhar a base ali Do Bezourão Agora pressão contra a grade E se defende bem O Bezourão Mas o Max Agora insiste E consegue um double leg Consegue Pôr a luta Para baixo Pouco tempo Agora tem Para trabalhar E o Max Tem que acelerar Agora Tenta trabalhar O cotovelo O Bezourão Vai fechando Vai tentando se fechar Não deixa O Max Crescer na luta Agora o Max Se levanta Vai tentando Passar a guarda ali Do Bezourão Sabe que tem que passar a guarda E trabalhar um golden pound Tenta conectar a mão Agora força ali A passagem de guarda Se defecha bem Conecta uma boa mão Agora o Max Tenta Quase conseguiu Passar a guarda Repôs bem O Bezourão Segue ali em pé O Max Tentando insistir Nessa passagem de guarda Vai controlando as ações Mesmo acima O Bezourão Agora consegue Passar A guarda O Max Mas reverte Muito bem O Bezourão E agora é a vez dele Trabalha bem o golden pound Tava ali na meia guarda Consegue repor a guarda Do Max Macabro Mas sofreu ali O golden pound Um pouquinho mais violento Mais uma raspagem bonita Do Bezourão A luta tá boa pra ele Agora é só Controlar as ações Ali por cima E o Max Agora vai ter que ser ofensivo Vai ter que tentar Trabalhar Tirando o olho Na cartola ali Trabalhar Um homoplata Um triângulo Um armlock Porque por baixo Pra ele ali Tá difícil agora O Bezourão tá ganhando a luta Tá por cima 10 segundos pra acabar a luta É Luta nas mãos do Bezourão Max tenta ler a última alternativa Ainda é sair do prime lock O Bezourão se defende Fim de luta Max Macabro E Thiago Bezourão 3 rounds de ação Aqui no gold fight 10 E aí Berlija Podemos tentar prever Alguma coisa aí Que pode vir da arbitragem É A gente não tá na cabeça Dos juízes Né Eu sei o que eles vão Contuar aí Mas eu vi 3 rounds Do Bezourão O segundo round Foi um pouco apertado O primeiro round Foi do Bezourão Com certeza O segundo Foi um round apertado Mas o Bezourão Trabalhou melhor ali O Bezourão Em pau de consigo No terceiro round Ele controlou as ações Ficou em pé Trabalhando jab Trabalhando o kick Teve um pouquinho De sono no final Acabou a luta por cima Pra mim 30x27 Com o Bezourão Eu acho que o juiz Não vai ter muito diferente De sono Então vamos aguardar aí O anúncio oficial Com o Tom Moinhos Com o Tom Moinhos O anúncio oficial E aí E aí Com o Tom Moinhos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?